Ok, falando em grana, vamos ver dinheiro básico dos produtores, a base da produção agrícola brasileira, que são os hortifrutis. Então, vamos saber dos preços dos hortifrutis. Oferecimento LS Tractor com Mariana Aranha no ar. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito bem, Mariana Aranha, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tempo e Dinheiro. Muito boa tarde para você também, João Batista, e todos que nos acompanham no Tempo e Dinheiro nesta segunda-feira. Vamos aos preços de produtores e atacadistas, de acordo com o CPI Exalc. Começo com o Tomate Salada Longa Vida AA, produtor de Araguari e Minas Gerais, com preço de R$ 40,00 a caixa aberta e uma queda no preço de 8,74%. Sigo com o Tomate Italiano 3AAT, no atacado em São Paulo, vendido a R$ 66,25, para a caixa de 20 quilos, mas segue sem variação. Vamos seguir então para a batata? Batata Ágata, especial beneficiador região de Grafuava, Paraná, cotação de R$ 80,00, o saco de 50 quilos e uma queda expressiva registrada de 27,27%. Na tela agora, a cotação da batata Ágata Primeira, região da Chapada Diamantina, segue cotada, como vocês acompanham, a R$ 31,67, o saco de 50 quilos, sem variação. Cotação então para a cenoura agora, a cenoura verão AAA, fonte beneficiador, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, a caixa de 20 quilos, vendida a R$ 17,88, queda no preço aí de 13,83%. Variedade da cenoura verão G, no atacado, como vocês acompanham, em São Paulo, vendida a R$ 15,75, a caixa de 29 quilos, novamente registro de queda para essa variedade verão G e o registro é de menos 9,12%. A oferta de cenoura continua grande no país e o mercado não vem acompanhando o aumento da produtividade das lavouras. Assim, os preços voltaram a cair na semana passada, como eu trouxe aqui, e de acordo com o CPEA, a rentabilidade, principalmente do produtor mineiro, continua pressionada. Segundo, então, para a cotação da cebola, a fonte CPEA também para amarela híbrida ao produtor Direcê Bahia, vendida a R$ 0,72 o quilo, preço com queda de 22,58%. Inclusive, esse valor é a média registrada dos preços da semana passada ao produtor Direcê, a queda de 22,30% reflete aí a oferta expressiva, com o escoamento do produto nordestino bastante afetado. Somado a isso, ainda tem a questão da concorrência mineiro e goiânia, e nesses locais, ali já se iniciou a safra das últimas semanas. Por isso, o produtor baiano mais prejudicado aí, e a expectativa do CPEA é que os produtores de cebola do nordeste continuem, sim, baixando os preços para escoar a produção para o sudeste e também para todo o país. A cebola vermelha argentina, aí sim, com aumento, no atacado em São Paulo, vendida a R$ 53,50, a saca de 20 quilos e uma alta de 8,08%, como vocês acompanham em tela. Vamos, então, para a cotação dos ovos. Ao produtor indicativo de bastos, interior de São Paulo, a fonte é do CPEA, o ovo branco, segue vendido a R$ 112,93,30, e a cotação para o ovo vermelho é de R$ 125,08. Vamos seguir, então? Vamos seguir com a cotação para o leite, preços recebido pelo produtor, volume captado no mês de maio, fonte CPEA, começo com o produtor do Rio Grande do Sul. Por lá, leite vendido a R$ 1,94 o litro, uma alta de 1,47%. E o preço médio, cotação ao produtor de Minas Gerais, é de R$ 2,05 o litro do leite, com aumento de 2,37%. Lembro que pelo segundo mês consecutivo é registrado aumento nos preços do leite no campo. E, João Batista, conforme pedido na última sexta-feira, a cotação para a mandioca. Fonte interior de São Paulo, mandioca raiz, comercializada a R$ 468,10, preço em reais por tonelada. E eu também trouxe a cotação para abóbora capochá, também chamada de abóbora japonesa, referência Ceasa Paraná, vendida em Cascavel a R$ 38,00, a saca de 20 quilos. No estado de São Paulo, muitos produtores, principalmente de parelheiros, começam, na verdade, os novos plantios em julho, para a colheita da abóbora a partir de outubro. É isso aí, João Batista. Que maravilha! É só pedir que você procura atrás das cotações. Então, eu vou pedir de novo. Importante você colocar os preços da mandioca por tonelada, que é a mandioca de farinha, mas também, de vez em quando, dá uma variada e coloque o preço da mandioca de mesa, que meus produtores, meus amigos vizinhos aqui, produzem com muita qualidade. Está certo, Mariana? É isso mesmo, pode deixar. Parabéns pelo seu trabalho e vamos em frente! Obrigado! Obrigado.